Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, 301. Boa tarde, 302. Voltamos para mais uma videoaula, ok? E hoje nós vamos falar, lá no nosso livrinho de português, sobre o gênero do substantivo masculino e feminino. Nós estamos lá no livro, na página 61, ok? Pegue o livrinho para acompanhar junto com a tia. Olha, os substantivos podem ser do gênero masculino e do gênero feminino. No gênero masculino, usamos os artigos, né, que vem antes dos substantivos. O O, o OIS, quando está no plural, o UM e o UNS, que a gente pode usar. Aí a tia deu um exemplo aqui, ó. O menino pegou, pegou os carrinhos. Então, galerinha, vamos analisar essa frase, ó. Aqui é um substantivo comum, né, menino. Então, antes dele, eu coloquei o artigo O, porque ele é menino. Então, eu uso a vogal O. Se aqui tivesse menina, eu teria que usar a vogal A. A menina, ok? Então, o artigo aqui vai acompanhar o substantivo. E os dois, ó, estão no singular. Quer dizer que só tem um menino. Então, eu não posso botar aqui O, meninos. Ou então, Os, menino. Tem que acompanhar, já que eu botei O, é menino. Então, O, menino pegou, agora sim, Os, carrinhos. Tá vendo? Os dois estão no plural. E também continua no gênero masculino. Porque carrinho é um nome que se encontra no gênero masculino, né? A gente não fala a carrinho, as carrinhos. A gente fala os carrinhos, o carrinho. Então, essa frase aqui, a tia colocou pra gente ver o exemplo do gênero masculino quando a gente usa as vogais O. E aqui o Os no plural, tá? Se eu colocasse assim, um menino pegou uns carrinhos. Também tá certo. Porque aí eu usei o um, que é pra menino também. Eu não usei uma menina. Quer dizer, desculpa, uma menino? Não pode. Então, teria que ser um menino pegou uns carrinhos. Então, aqui é o gênero masculino. No gênero feminino, usamos os artigos A, As, Uma e Umas. Aqui faltou um Azinho, tá, galerinha? É uma. Aí a tia botou aqui a frase, ó. A menina, agora sim menina, gênero feminino. Então, o que vem antes é o A. A menina brinca com uma boneca. Usei uma aqui também. Podia ser com A boneca. Só não podia ser com um boneca. Ou então aqui, O menina, tá? Tem que acompanhar certinho. Se tá a palavrinha no feminino, a vogal tem que ser no feminino também. O artigo. A menina brinca com uma boneca. Legal, né, gente? Isso aí pra gente separar as vogais que antecedem o substantivo masculino e o substantivo feminino. Lembrando, masculino eu uso O, Os, Um e Uns. Agora, no feminino, A, As, Uma, Um, Mais. Mas também, galerinha, lá, ó. Existem muitas palavrinhas que já estão no substantivo feminino e masculino. Aqui, a tia Raquel botou só alguns dos que estão lá no livro de vocês. Lá no nosso livrinho de gramática, tem uma coluna cheia de substantivos masculinos e femininos pra vocês olharem e ver quem é par de quem, ok? Aqui, ó, alfaiate é uma palavra no masculino. No feminino, alfaiate é costureira. É aquela pessoa que costura roupa, que faz roupas. É costureira. No masculino, tem gente que chama de costureiro também. Mas o apropriado e o mais correto é alfaiate, tá? O homem que costura, então, vai ser o alfaiate. Aqui, ó, no masculino. Anão é aquela pessoa que teve o problema de nanismo e não cresce. É um anão. E aí, no feminino, é uma anã. Quem escreve um livro, poemas, algumas coisas assim, é um... Novelas, né? Filmes, seriados e tudo mais. É um autor. Não é ator. Não confundam, tá? Autor, quem escreve. E, pra mulher que escreve, é uma autora. Então, no masculino, autor. No feminino, autora. Aí, eu botei aqui, ó, um animal. Cavalo. O feminino, égua, tá? Não é cavala, tá? É égua. Genro, né? De parentesco familiar. Genro. O feminino de genro é nora. Igual o sogro, sogra, né? Herói. Se aquela pessoa, né? Aquele seriado de filme é o herói. Quando tem a mocinha também que faz coisas muito boas, é a heroína, tá? Herói no masculino. No feminino, heroína. Aqui no masculino, ladrão e ladra. Poeta. Aqui. Poeta, né? Que faz poesias, poemas. Poeta é o homem que faz. É no gênero masculino. É o poeta. Se for uma mulher que fez essas poesias, é a poetisa. Olha o nome diferente. Poetisa. Poeta. Então, galerinha, aqui a Tia Raquel só colocou alguns, mas lá no nosso livro tem vários. Igual abelha no feminino, zangão no masculino, né? Animais que vocês têm muita dificuldade, ó. Por exemplo, ovelha no feminino, não é? E no masculino? Da ovelha. Tem gente que põe bode, cabra, não. Ovelha no feminino e no masculino é o, o, o carneiro, tá? E aí vocês têm que botar certinho pra não errar. Cão, cadela, leão, leoa, ok? E assim por diante. E outros também que vocês vão aprender lá com o nosso, na nossa lista que tá lá no livro. E aí as nossas atividades vão ficar nas páginas 63 e 64, ok? Façam com atenção. Qualquer dúvida, chame a Tia lá no grupo do WhatsApp. Não fiquem com vergonha não, tá? A Tia tá lá pra ajudar sempre no que for possível, ok? Beijos. E aí é uma mãozinha com o meu coração pra vocês, tá? Terceiro ano. Tia Raquel tá morrendo de saudade. Espero que em breve estaremos, né? Possamos estar juntos em segurança pra continuarmos as nossas aulas presenciais. Beijos e fiquem todos com Deus.